Contam-se mais de 250 milhões de imigrantes em todo o mundo. Trata-se de homens, mulheres e crianças que, ameaçados por crises que se prolongam, são levados a tomar a difícil e arriscada decisão de deixar seus países. Na América do Sul, os senhores sabem, estamos em meio a uma onda migratória de grandes proporções. Estima-se que mais de um milhão de venezuelanos já deixaram seu país em busca de novas condições de vida. O Brasil tem recebido todos os que chegam ao nosso território. São dezenas de milhares a quem procuramos dar toda a assistência.